É um canaê! Vale Rural Oferecimento Leite Copper O alicerce da vida Nessa estrada que leva ao futuro E ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riquezas De crenças de gente de todo lugar É festa, alegria do povo Força e raça pra trabalhar Plantando e colhendo a história Criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada Que as águas vêm abençoar A beleza de ser natural Esse é o Vale Rural Bom dia, hoje vamos apresentar A primeira parte de um programa especial Sobre turismo rural do Vale Histórico A região que compreende Os municípios de Bananal, Arapeí, São José do Barreiro Areias e Silveiras Tem como atrações Suas construções coloniais do ciclo do café E a beleza intocável Da Serra da Bocanha Para aproveitar tudo isso Em benefícios à população As administrações das cinco cidades Estão discutindo em conjunto Uma forma de dinamizar o turismo local No programa de hoje Nós vamos visitar Bananal e Arapeí Na próxima semana Você vai conhecer as atrações Das outras cidades Continue com a gente Nessa estrada que leva ao futuro E ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riquezas De crenças de gente de todo lugar É festa, alegria do povo Força e raça para trabalhar Plantando e colhendo a história Criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada Que as águas vêm abençoar A beleza de ser natural Esse é o vale rural Uma viagem ao passado Ao presente e ao futuro É isso que você pode fazer em Bananal A cidade, localizada perto da divisa do Rio de Janeiro Tem sua história, sua cultura E sua beleza natural Os motivos para você conhecer este lugar A partir de uma capela em louvor A São Bom Jesus do Livramento Formou-se a cidade de Bananal Em 1875 Durante anos Ela viveu em função do caminho do império Que ligava o Rio a São Paulo A partir de 1820 Com a chegada do café A cidade saiu do anonimato Os chamados barões do café Chegaram com suas levas de escravos E começaram a dinamizar E começaram a dinamizar a região A pujança foi tanta Que a cidade se tornou A segunda mais importante do país E uma dessas fazendas de Bananal É esta aqui A Fazenda Boa Vista Construída no início do século passado E que hoje foi transformada num hotel O prédio em estilo colonial barroco Conserva ainda a arquitetura original São salas e áreas com móveis antigos Onde o visitante se sente voltando ao passado áureo do café Em uma delas A capela original ainda está em pé Por isso mesmo é que o prédio É um dos cenários preferidos das TVs brasileiras Aqui já foram gravadas 12 obras Entre casos especiais e novelas Das TVs Globo, Manchete e Band Atualmente uma parte da fazenda Foi transformada em espaçosos apartamentos E uma nova ala foi construída Para atender os hóspedes Uma das preocupações dos proprietários da Boa Vista É fazer um atendimento informal Onde os hóspedes possam se sentir em casa O local conta com salas de jogos E um restaurante térreo para as refeições O hóspede pode usufruir ainda de sauna Piscina e passeios a cavalo ou charretes E este hotel tem uma outra atração Ele pode ser alugado para festas Ou até um casamento no estilo muito original As reservas podem ser feitas pelo telefone 012-576-1230 Ou 012-576-1539 Outra fazenda importante é a Resgate Datada de 1855 Ela conserva até hoje os traços originais Da época da construção Os afrescos pintados na parede São todos em estilo chinês E atualmente estão sendo restaurados O mobiliário permanece o mesmo Incluindo um cravo que pertenceu à Princesa Isabel Uma das salas abriga a capela Onde os proprietários assistiam missa A visitação pública dessa fazenda Só é permitida com reservas antecipadas Os cafeicultores além das casas de fazenda Também embelezaram a cidade com suas mansões Que até hoje continuam em pé Os mais importantes são o sobrado de Dona Laurinha Que é datado de 1836 E o sobrado do comendador Manuel de Aguiar Construído em 1855 Apenas 12 anos depois de ser construída A estrada de ferro Rio-São Paulo Os fazendeiros da cidade se reuniram E construíram um ramal de linha férrea Até Bananal E para embelezar o lugar Não economizaram Importaram da Bélgica essa estação ferroviária A obra que veio da Bélgica Desmontada em kits É toda feita em material metálico Composto de placas de aço pré-moldado O edifício que é o único no mundo Foi tombado e restaurado na década passada Pelo patrimônio histórico Os fazendeiros chegaram a cunhar uma moeda Para funcionar como passagem E que acabou virando dinheiro da região Na praça central Encontramos a Igreja Matriz Prédio construído no começo do século passado Todo em taipa de pilão Um chafariz datado de 1876 Está até hoje no lugar Ele servia para abastecer a população da cidade com água Outro local que não pode ser deixado de visitar De forma alguma É essa farmácia popular Ela foi construída no século passado E guarda até hoje peças originais da época O local conserva sua fachada original Onde farmácia é escrita com PH Possui medicamentos antigos e raros Além do equipamento que fabricava os remédios Os vidros tinham os rótulos feitos em ouro A farmácia guarda também O único mais antigo e completo livro de fórmulas Seu Plinio, qual a importância dessa farmácia Para a história da medicina nacional? Bem, essa é uma das primeiras farmácias do Brasil Ela foi fundada em 1830 E aqui se manipulavam os remédios As plantas vinham da Europa, da Índia E isso tudo no tema do empédio E era importante para o Bananal Porque aqui era a terra dos barões, do café, né? Passava o pessoal do reino por aqui E sempre vinha na farmácia comprar remédios Pela primeira vez na história de Bananal A administração pública e o comércio Estão se unindo para organizar todo esse potencial Colocando o turismo rural como fonte de recursos para o município Eu estou aqui com o prefeito Dr. Wilton A Minuca, secretária de turismo E o Jorge, presidente da associação comercial Que vão falar um pouco sobre esses objetivos Prefeito, em termos de administração pública O que o senhor está pensando em fazer em relação ao turismo local? Bem, nós assumimos agora dia 1º de janeiro E tivemos a sorte de, em termos de turismo Assumir a administração de Bananal Que naturalmente já tem uma vocação Um potencial muito grande Em relação às atividades relacionadas ao turismo E a administração da prefeitura, nesse momento Pensa em criar uma infraestrutura Onde a gente possa desenvolver essas ações E em termos de A infraestrutura em relação aos acessos A cidade Aos acessos à área rural Os acessos ao sertão A Serra da Bucaina A Serra da Madeireira A Serra do Turvo Que são pontos que nós acreditamos Que a partir do momento que A gente consiga explorar esses locais De uma maneira bem racional Com certeza a nossa cidade irá crescer muito Se desenvolver muito em relação a essas ações de turismo E uma das ações em que nós acreditamos muito Vai ser a criação de uma fundação Que vai unir todas as cidades Que compõem o Vale Histórico O Bananal seria a porta de entrada desse Vale Histórico Dando o segmento Arapéi, São José do Barreiro, Areias e Silveiras E com essas cidades nós formaríamos uma fundação E essa fundação com apoio do governo do estado Com apoio do governo federal Nós iríamos viabilizar situações positivas Para que essas cinco cidades possam realmente progredir Possam crescer através do turismo Grande parte do nosso trabalho Eu poderia dizer que já foi feito Temos uma natureza maravilhosa Uma qualidade de vida excepcional Segurança, tranquilidade Aqui não se fala em poluição sonora De rios, de ar Isso não existe aqui Ao lado disso, o que nós temos? Um acervo histórico riquíssimo Tradições, folclore Todas raízes culturais Que inclusive fazem parte da história do Brasil Que por aqui passou Ainda muito vivas nessa região Na nossa cidade Então, diante disso, o que nós temos que fazer? Quer dizer, temos um potencial riquíssimo É realmente dirigir metas Projetos e ações Para primeiro valorizar isso dentro da nossa comunidade A nossa preocupação sempre é essa valorização Esse bem-estar em primeiro lugar da comunidade Eu acho muito importante o empresário Dar o apoio à comunidade Para essa comunidade dar o apoio ao comércio local E trabalhar junto com a prefeitura É muito importante porque a gente está precisando Levantar o nosso município O nosso município está muito empobrecido Justamente porque a gente está em uma região de preservação ambiental Onde não podem ser implantadas indústrias poluíndes E isso faz com que a gente não tenha muita opção Mas tem uma opção maior ainda que o turismo Então a gente tem que ajudar a prefeitura A criar toda essa infraestrutura na área de turismo Faz muito tempo foi esquecida pelo Brasil E uma região que deu muito de si para o Brasil E hoje eu acho que a nação deve reconhecer Através da história E devolver um pouco do que nós estamos precisando E daqui a pouco nós vamos subir a Serra da Bocânia Em busca das belezas naturais E você vai ver a maior criação de trutas da América Latina E vai conhecer também a boa pinga da cidade E o artesanato em crochê feito de barbante Voltamos já já Rios, corredeiras, cachoeiras e a natureza É o que você vai ver a partir dessa estradinha Que leva você aos altos da Serra da Bocânia E é essa viagem que nós vamos fazer agora A subida que demora um pouco por causa da estrada Proporciona um belo visual Com cachoeiras escorregando pelas pedras da Serra da Bocânia E neste ponto da estradinha Uma parada obrigatória Para você poder apreciar o visual Do Vale do Bananal Com a cidade lá ao fundo Depois de 27 quilômetros a 1.200 metros de altitude Você vai encontrar o projeto Aqua Pioneiro na criação de trutas no Brasil E ainda o maior da América Latina O projeto que começou a ser instalado há 25 anos Aproveitou as águas geladas da Serra Onde a média da temperatura é de 25 graus A criação é de truta da espécie Aquiris São usados diversos tanques Para a procriação e engoda dos peixes Cuja produção chega a 12 mil quilos por mês Os consumidores maiores São das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro Mas quem quiser pode ir pescar no local E pagar 8 reais o quilo do peixe lindo A tradição da boa pinga continua viva em Bananal Antigos alambiques como este da fazenda Três Barras Ainda produzem artesanalmente essa bebida O alambique tem ainda em operação o velho engenho Produzindo água adente artesanalmente Que é guardada em tonéis de cavalho César, conta pra gente qual que é o segredo de uma boa pinga No momento que ela começa a sair do... A parte da... Começou a pingar já da Serraria Aí começa a sair a pingar de cabeça Né? Nos anos a gente deixa cair 10% dela Separamos o exemplo e colocamos O exemplo pra colher Quando vai chegando o final da água fraca Né? O fim da Serraria a gente tira os outros 10% Então essas duas partes do começo E o final a gente joga fora Aproveitando só um meio, só 80% Com o coração da cachaça Uma das atrações daqui de Bananal É o crochê feito em babante E eu estou aqui com a dona Laurinha Que foi pioneira nesse trabalho aqui Dona Laurinha, quando que a senhora começou a fazer Esse trabalho e por que a senhora fez isso? Eu fiz por uma distratão Morava em fazenda, né? Em sítio E comecei a fazer Por distratão Aí começaram as meninas a vir pedir pra fazer Eu fui dando E aí tornou-se uma firma E há quanto tempo a senhora faz isso? Há 28 anos E a senhora que ensinou todas as meninas aqui de Bananal? Não, eu ensinei as primeiras, né? Aí as outras, como eu... Uma aprendia com a outra Não, eu não aguentava Era muita coisa E hoje em dia a senhora ainda mexe com esse trabalho? Não, não Não mexe mais Tenho o artesanato que foi meu Tenho o meu nome Mas a minha ex-secretária Toma conta Dona Laurinha, o que que a senhora sente Com todo esse sucesso desse trabalho Que a senhora começou aqui na cidade? Ah, eu me sinto tão feliz Foi tão gratificante Eu vendo todo mundo trabalhar Ganhando o seu dinheirinho Não existe mais Alegria do que isso E a arte do crochê se espalhou por toda a cidade Várias lojas oferecem uma variedade enorme de produtos Feitos manualmente São centenas de pessoas que hoje se dedicam e vivem desse trabalho Algumas delas ficam nas portas mostrando suas habilidades Dona Cecília, quando que a senhora começou a fazer o crochê? Ah, eu agora não sei quando que eu comecei Mas tá fazendo uns 35 anos, 40 E por que esse tipo de trabalho? Por que esse tipo de trabalho? Eu comecei, eu comprei um carretel de linha Comprei um agulho e fui começar a fazer E aprendi E agora a senhora faz todos os tipos de peça? Todos os tipos de peça E quais os pontos de crochê que a senhora faz? Ponto alto, ponto baixo Ponto franja E são esses pontos E qual que o pessoal prefere mais? Na roupa ponto Fechado Tudo ponto fechadinho Hotel Fazenda Três Barras Em prédio histórico de 1813 Um ambiente ideal para seu descanso Com opção de chalés Para seu lazer Piscina com toboágua Cavalos e charretes Lago para pesca e pedalinho Quadras esportivas Sauna seca e a vapor Salão de jogos E mais campo de golfe Rural e alambique no local Hotel Fazenda Três Barras Rodovia dos Tropeiros Quilômetros 22 Reservas pelo telefone 576-1356 Portal 23 Onde você encontra tudo Com bom gosto e bom preço Várias opções em moda feminina Peças para decoração e artesanato Faça uma visita A loja mais simpática da cidade Que você será atendido Com o carinho e atenção que merece Portal 23 Rua Manuel de Aguiar Ao lado do Poço de Gasolina Telefone 012-576-1217 Araújo Calçados O melhor em calçados e presentes Tênis nacionais e importados Sapatos, sandálias, bolsas e mochilas Temos também artigos para presentes Araújo Calçados Rua Ministro Oscar José de Almeida 66 Centro Telefone 012-576-1631 Volterra Hotel, pousada, restaurante Um local para poucas pessoas Com atendimento personalizado Para seu descanso Apartamentos com requinte Local para redes, sauna e piscina Biblioteca e sala de TV Restaurante alacate Com diversos pratos E piano bar para suas noites Localizado no ponto nobre da cidade E você pode até acordar ao som da caixa de música Com obras de 1874 Pousada Volterra Ladeira dos Pinheiros 130 Telefone 012-576-1049 Altura do quilômetro 317 da rodovia dos tropeiros Mira Serra Materiais de Construção Cimento, cal, ferro, pisos, telhas e tijolos Materiais elétricos e hidráulicos O melhor atendimento com entrega rápida na sua construção Mira Serra Rua Ministro Oscar José de Almeida 126 Telefone 012-576-1717 Fax 012-576-1036 Pousada Castor No centro de Bananal Chame requinte no prolongamento da casa Para seu conforto Piscina e bar com vista panorâmica da cidade Restaurante com especialidade em trutas Pousada Castor Rua Pedro Humberto Bruno 123 Telefone 012-576-1229 Ou 576-1579 Supermercado Super Sul Onde o seu real vale mais Aqui você encontra tudo para suas compras Temos também padaria, açougue e laticínios Tudo com qualidade e bom preço Supermercado Super Sul Rua Manuel de Aguiar 89 Centro de Bananal Telefone 012-576-1410 Ranchos Vale da Bocaina Localizado ao pé da serra Quiosques com churrasqueiras Trilha na mata Ducha E passeio a cavalo Local para jogo de futebol e vôlei E ribeirão para banhos Ranchos Vale da Bocaina Ranchos Vale da Bocaina Estrada da Bocaina, quilômetro 8 Telefone 012-576-1126 República das Bananas A cultura melhora as pessoas Entre a técnica e a arte, fique com a arte Um local com um pouco de Gaudí e Almodová Mas que é pura Cami Miranda Isto é a República das Bananas Vila 967 Telefone 012-576-1378 Subindo a serra, você encontra o Bocaina Park Hotel Um local no meio da mata para seu descanso Aproveite para pescar e saborear uma deliciosa truta Bocaina Park Hotel Serra da Bocaina, quilômetro 25 Telefones 012-576-1202 E 021-262-2930 Depois dos comerciais, nós voltamos com mais Bananal E você vai saber como se faz uma galinha com broto de bambu E a goiabada cascão Tudo isso acompanhado com uma boa viola Continue com a gente E agora a gente vai falar da comida de Bananal Aqui tem pratos tradicionais Como a galinha caipira com broto de bambu Acompanhado de cambuquira E a goiabada Eu estou aqui com a dona Rosauro Que é uma cozinheira de mão cheia Que vai explicar pra gente como é que faz a goiabada Dona Rosauro, qual é o primeiro procedimento? Você tem que selecionar as goiabas Limpa-las bem, que não pode ficar nenhum pontinho preto Porque senão a goiabada não fica de qualidade Feito isso, você vai tirar as sementes A casca vão ser todas lavadas Escorridas, pesadas Depois de limpar as goiabas Nós vamos agora limpar o tacho Ele tem que ser limpo com limão e sal Que é pra retirar todo aquele zinabro do tacho de cobre Bom, dona Rosauro, agora vai começar a fazer o doce Qual que é a receita dessa taxada? Olha, essa taxada nós vamos trabalhar com 5 quilos de polpa da casca da goiaba Então pra cada isso, pra cada 5 quilos é a metade do açúcar Então nós vamos botar aqui 2,5 quilos de açúcar Ela entra agora no fogo Terezinha, pode botar por favor E ela vai cozinhar um pouco Tá? Ela própria solta a água dela Vai se amassando Depois é que entra esse açúcar Dona Rosauro, depois de colocado o açúcar Qual a sequência do doce? Bom, agora ele vai para o ponto, né? Porque como vocês viram, a goiaba desmanchou bastante Mas ainda com alguns pedaços Que é pra ficar a goiaba da cascão Então daí ainda fica mais uma hora, mais ou menos, no fogo E o ponto a gente tira com uma faca Quando se percebe que ela já está soltando o fundo do tacho Pega-se uma faca, passa pelo doce, esfria um pouquinho e põe no braço Se não colar, tá no ponto Se tiver mole, ela queima seu braço Feito o teste, não é? A goiaba não pegou mais no braço Agora vamos informar Aguardar que esfrie E amanhã de manhã é só embalar Tá pronta a goiaba Bom, agora a Rosaura vai ensinar pra gente um prato muito interessante e curioso aqui de Bananal É a galinha caipira com broto de bambu Rosaura, da onde vem a tradição de se usar o bambu na culinária? Olha, a história que me foi passada é que já desde a época dos escravos já usava-se o bambu na culinária Pelo sabor É um prato gostoso e nutriente Porque ele acompanha vários pratos, não só a galinha, como o bacalhau, que agora já foi sofisticando, né? A carne seca Rosaura, e como que se prepara esse bambu com a galinha? Olha, esse bambu, primeiro passo é ir até um bambu almo, né? Pega-se os brotos E faz-se da forma que eu estou mostrando aqui agora, ó Corta-se Aqui nos nós Tá? Tira-se essa casca E vai se aproveitar essa parte branca, clara Você vai cortando fininho Enquanto você sabe que ele está mole Não é? Você vai cortando, botando uma água pura Depois, o segundo passo Vai-se para o fogo Ferve também com água pura Escorre uma outra água fervente Acrescenta Ferve-se duas vezes Porque ele tem um certo amargo Que tem que ser tirado Fervido, então, duas vezes Nós já temos aqui a galinha refogada Ensopadinha Com todos os temperos Não é? Cada um acrescenta Faz aquilo que gosta Nós vamos acrescentar o bambu A esta galinha E deixar que ferva por alguns minutos Dona Rosauro, o que a senhora indica para acompanhar a galinha com o bambu? Nada mais saboroso do que a cambuquira Que simplesmente a cambuquira é o broto da abóbora Aqueles brotos que vão saindo Não é? Que é isso aqui, ó Que tem que se ter um cuidado todo especial na limpeza Que chama-se a limpeza do jussar Que são essas películas Esse alvéolo branco Que a gente tem que raspar Tirar Bota-se na água Até com um pouquinho de vinagre Porque para evitar qualquer problema Um bichinho, um inseto, alguma coisa Que fique Então, isso aqui, o trabalho É só limpeza Que tem que ser minuciosa, detalhada Mas depois refoga-se com óleo e alho Nada e um pouquinho de sal Nada mais do que isso para acompanhar Vejam Cambuquira pronta O broto de bambu com frango Um arrozinho branco Tá com água na boca, né? Mas quem vai comer sou eu Eu passo para você Olha que lindo E depois dessa deliciosa comida Nada melhor que uma boa seresta Vamos lá? Eu quero a rosa mais linda que o velho Quero a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu pé Hoje eu quero paz de criança dormindo Quero abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu pé Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mão se encontrando Para enfeitar a noite do meu pé Ah, como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se deveria olhar Toda atentura Eu quero lhe dar Eu quero lhe dar Quero a alegria de um barco voltando Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mão se encontrando Para enfeitar a noite do meu pé Aqui na Estrada dos Tropeiros A 96 quilômetros da Dutra Encontramos Arapeí O município é o mais novo da região do Vale Histórico E também pretende incrementar o turismo Como forma de renda para seus habitantes A povoação começou a ser formada No final do século XVIII A partir de um vilarejo denominado a Lambari Durante o século XIX Foi importante parada no caminho do Império E também se destacou na cultura cafeeira Neste século Continuou sendo um importante pouso de tropa Até 1930 Finalmente em dezembro de 1991 Foi emancipada Elegendo seu primeiro prefeito Em 1992 A visita a Arapeí Pode começar andando pelas ruas tranquilas do lugar Passando principalmente Por uma pequena travessa Onde artistas do local Pintaram os pontos turísticos da cidade Um ponto importante É visitar a Igreja Matriz Que sua parte interna ainda está intacta Se você quer ver uma grande atração de Arapeí É só pegar essa estradinha Em direção a Serra do Caxambu Que você vai conhecer a Gruta do Alambari A subida por uma estradinha sinuosa Proporciona um bonito visual Da Serra do Caxambu Com vistas da Pedra do Caxambu E a Pedra do Seio Cachoeiras descem pela Serra Convidando para um belo banho E chegando próximo à Gruta Você vai encontrar mais uma beleza natural A Cachoeira da Usina Devido a essa grande queda d'água É que ali foi construída no começo do século Uma usina hidroelétrica Com equipamentos importados dos Estados Unidos Funcionando até hoje Ela é a única usina particular Em funcionamento no Vale do Paraíba E depois de uma pequena caminhada Agora estamos em frente à Gruta Vamos entrar para conhecer um pouquinho lá dentro A Gruta foi descoberta no século passado Pelo caçador Chico Ribeiro Ela tem uma extensão de 180 metros Com rochas de várias formas E aqui dentro, sob uma escuridão imensa Você pode visitar sete salões Com muito cuidado, é claro E trazendo todo o equipamento E iluminação adequados Você também tem que pedir uma autorização No Departamento de Turismo e Cultura Da Prefeitura de Arapi Um pouco abaixo encontramos o Balneário do Monte Alegre Um local com uma cachoeira de pote médio Onde os visitantes mais experientes Podem até escorregar pela pedra Um quiosque atende os visitantes no local O ribeirão pode proporcionar momentos refrescantes As macas do ciclo cafeiro Ainda estão presentes em algumas fazendas do município Como essa daqui Que nós vamos conhecer agora A Fazenda São Francisco Que teve importante papel na economia local No século passado Tem ainda algumas construções Da antiga senzala original E a capela Com um altar todo em mármore portado A imagem de São Francisco É feita em madeira E datada do século passado A Fazenda guarda ainda O tronco original De castigar os negros escravos A Fazenda Rialto Com detalhes mouriscos Está sendo recuperada Pelos proprietários Mas as pinturas originais Já se perderam A Fazenda Luanda Também preserva Sua arquitetura original Conservada pelo proprietário E a Arapeí também tem a boa pinga E aqui ela ganhou um novo jeito De ser feita Conforme vai explicar pra gente O seu Ulisses Seu Ulisses Qual os segredos Fazer uma boa pinga? Primeiro Tem que ser feito Com alambique Coluna de aço inox E serpentina De resfriamento Também de aço inox E tem que ser feita Fermentação Uma fermentação Para cada alambicada Não é aproveitamento De fermento posterior E deve ser feita a vapor Com caldeira A pinga não deve O alambique não deve levar fogo Embaixo do fundo do alambique Porquanto queima E dá o oxicarbona Que é prejudicial à pinga Em Arapeí O bambu também tem uma valiosa importância Só que aqui ele vira arte E isso nas mãos do seu Zeca Canivete Todo esse trabalho É feito com muita criatividade Muita paciência E principalmente Com um único instrumento O canivete Seu Zeca Como é fazer um carrinho como este Olha Esse aí é um trabalho Que depende muito A paciência A intimidade com o canivete É principal E as pessoas Tem que ter um pouquinho De boa vontade Para poder Pelo menos Dar o início E há quanto tempo Que o senhor faz esse tipo de trabalho Olha Esse aí é um trabalho Que vem de pai para filha Sabe Meus pais Eles Começaram Esse trabalho comigo No tempo das abóboras Eles faziam As rodas As cabines Todos feitos com cascas de abóbora madura Então depois disso Foi crescendo E de repente Surgiu a ideia E começamos a fazer Esse trabalho em bambu Aqui no nosso distrito E quanto tempo o senhor leva Para fazer por exemplo Um objeto como este? Olha Se pegar direto Não demora muito Muito, muito Isso aqui Talvez um mês A gente faz Um carrinho desse aí Dando ponto final E tem quantas peças Um carrinho? Olha Um carrinho Mais ou menos De 50 a 100 peças Dependendo da data Que ele Ele é fabricado Porque tem uns carros simples E outros que são bem mais modernos Agora sobre o material Que o senhor utiliza O que o senhor usa para fazer? Olha Nós usamos Principalmente o bambu natural É o canivete Que nós temos A arma principal Nós usamos a cola Uma serrinha O bambu O verniz A lixa Para dar um acabamento É o único material Que nós precisamos Para fazer um trabalho desse Em Arapií Existe um ritmo musical Que muita gente já se esqueceu É o calango Que é um estilo de música Que veio para a região Juntamente com os negros E o senhor Valdomiro Vai tocar um pouquinho Aqui para a gente Vamos lá? Valdomiro 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 Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada, que as águas vem abençoar A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural